Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? É Jota na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo aí de GTA V, mano, concursos de carros aí, beleza? Mais um clássico, beleza? Galera, é o seguinte, deixa o like aqui no vídeo, mano, clica no joinha aí, não custa nada clicar, mano, então já clica aí no joinha logo pra fortalecer logo de início, beleza? E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano, beleza? Vamos tentar bater 2 milhões de inscritos aí que falta pouco. Pode crer, o canal do TED vai estar na descrição, passem lá também, mano, se inscreva lá. E galera, é o seguinte, esse aqui é um concurso de carros. Se você gostar desse carro que eu vou mostrar, você vai ter que comentar aí embaixo nos comentários. Hashtag fica com o carro. Se você não curtir, você não gostou, você coloca a hashtag não fica com o carro, beleza? O like, mano, no vídeo não influencia em nada, só os comentários, beleza? Então pode deixar o like, mesmo se você não gostou do carro, deixa o likezão aí pra ajudar o vídeo, beleza? E comenta aí, mano, se você gostou ou não gostou do carro. Que a gente vai fazer uma votação depois pra ver qual carro que eu vou usar na quarta temporada de Vida de Jovem, beleza? Tem que comentar. Hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro, beleza? Pra eu ter uma base melhor ali. E é isso aí, mano, tamo junto, é nóis, só vamos. Caraca, doidão. Na moral, andando pra cima e pra baixo, com máquina mortífera. Deixa eu dar uma parada aqui, velho. Olha isso aqui, ó. Paro no meio da rua mesmo, sinal fechado, ó. Tô nem aí, mano. Tá vazio, ó. A rua não tá tendo ninguém. Olha isso aí, mano. Esse carro é muito luxo, mano. Na moral, esse carro é muito bruto. Você entra dentro dele, parece que ele vai sair matando, estrangulando todo mundo, mas não, ó. Olha, ó. Olha o ronco do carro, mano. O carro é bom, mano. O carro é bom. O carro, na hora que você quiser, ali, ó. Ele puxa. Na hora que você quiser, ó. Tá cortando de giro ali, ó. Cortando de giro, mano, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Nossa, é muito forte esse carro, mano. Eita, para de empinar, doido. Para de empinar. Tá doido, mano? Esse carro aqui é top demais, mano. Esse carro aqui é um carro que tem valor sentimental, entendeu? Um carro que eu nunca vou vender, nunca vou trocar, mano. Se ele quebrar, eu vou ir com o certo. Tá ligado? É isso que acontece, mano. Quando a gente tem aquele valor sentimental pelo carro. É um carro que eu nunca vou vender. Ele não é luxuoso por dentro, ó. Ele é um carro de corrida, mas é um carro que tem um valor sentimental, mano. Eita, pera aí, rapidinho. Meu telefone tá tocando. Eu não vou nem... Não vou nem coisar, não. Aí, ó. Fala aí. Alô? E aí, mano? E aí, Ted Snow? Beleza, mano? Beleza. Tá de boa, hein? Tô de tranquilo e tu, mano? Tô de tranquilo também, mano. Tô de tranquilo também. Fala pra nós. Tô com o carro. Mais um carro, mais um carro. É primo do seu... O carro do... O que você usa aí, pô? Primo? Ah, é clássico. Então é clássico, né? É clássico, é clássico. É primo. Ah, bota o fé, bota o fé, mano. Dá o papo aí, mano. Dá o papo aí. Sabe o... O Dominique Toronto, né? Do Rete, sei lá. Toronto? Fala aí. O que que tem ele, velho? Ele usou, mano. Você acredita? Aí não. Aí você tá de sacanagem, mano. Aí você tá de sacanagem. Fala onde você tá aí, mano. Ah, mano. Eu tô na concessionária. Concessionária não. Eu tô na Los Santos Customs do meio, pô. Ah, você tá de sacanagem? Não, não, pô. Rapaz, eu tô aqui... Olha aqui, ó. Tô aqui, rapaz. Tô chegando aqui agora, ó. Quero ver que carro é esse que você tá falando. Aqui, ó. Eu tô aqui do seu lado aqui, ó. Los Santos Customs aqui, ó. Show it right, mano. And I'm sad, right? But I never look back. I keep dreaming even when I have a bad night. I'll figure out my own path. I know all the pain, yeah. And some of the glory. I don't understand life. Or why it's so boring. I lay in my bed, yeah. For too long a time. I miss with your head, yeah. Where it used to lie. Why am I so fixated? Why am I still hesitating? Why is everything devastating and escalating? Oh, man, I hate it, but... I won't let it hold me back. No, I won't let it hold me back. I can do it, I can do it. I'll never hold back, never give in to it, no. I've been feeling hella bad. And I'm sad, right? But I never look back. I keep dreaming even when I have a bad night. I'll figure out my own path. If pain is united, then why are we fighting? And all of this violence is keeping me silent. It hurts that you hate me. Cause I feel like a tyrant. We fight and you hate me. And I feel like a tyrant. Caraca, doidão. Que carro é esse, meu irmão? Olha isso aqui, velho. Vai, irmão, que firebird. Caraca, doidão. Firebird, doido. Esse carro aqui, velho. É um carro, tipo assim, impossível de você ver ele na rua, pô. Eu falei que era do Toron, você não acreditou nisso. Roadrunner. Caraca, velho. Tem até... Ó, colocaram até um na paradinha aqui do Papalergos aqui, doido. Isso aí tá... Isso aí já é de atiração. Já é... Ficou feio. Ficou feio esse adesivo aqui, mano. Tá vendo? Mas fala aí, mano. Não, não. Tirando isso, mano. Esse carro é top, velho. Você curtiu, pô? Com certeza, mano. Esse carro, mano. Na moral, esse carro, ele é... Nossa, velho. Eu também tenho uma notícia muito ruim pra você. Notícia ruim por quê, mano? Eu não vou poder dar rolê com você. Ah, tá. Tranquilo, tranquilo, pô. Tranquilo. Mas, ó. Mas eu vou poder dar um rolê com o carro pra ver? Pra gravar o vídeo e tal? Essas paradas tudo? Vai, mas... Vai, descarra aqui de noite. Vou tá aqui. Ah, é pra trazer ele aqui, né? É. Pode crer, pode crer, mano. Caraca, que loucura, mano. Só que quem vai aceitar lá vai ser o... O filho do Toronto, beleza? Filho do Toronto? É. Valeu aí, mas tamo junto. Valeu, mano. Caralho, mano. Não, o cara veio só trazer o carro mesmo, mano. Olha isso aí, ó. Nossa, o carro tá perfeito, mano. Olha só, velho. Eu só não gostei desses adesivos do Papa Legos aí que colocaram aí, não, mano. Olha o couro do banco, mano. Tá perfeito. O carro tá top demais, velho. Esse carro é um carro muito impulsivo de achar ele, mano. Olha isso aí. Roger Roney, o Super Beast. Muita gente chama ele de Super Beast também, mano. Caraca, que doideira, mano. Deixa eu entrar nele aqui, mano. Escutar o ronco do motor. Eita, doido, ó. Ó, o carro puxa, mano. Tá igual uma cramotífera, ó. Ó. Eita desgrama. Cuidado aí. Cuidado com o bicho aí, mano. Que o bicho é brabo, mano. Ele é pesado igual uma cramotífera. Não curva nem a pau, mano. Que loucura, mano. Que loucura. Olha isso aí. Imagina chegando no evento com um carro desse assim, mano. Nossa senhora, mano. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. O carro é sinistro, mano. O carro você pisa, ó. Ele vai. Olha isso aí. Dá até vontade de pegar uma BR ali, mano. Freio bom, ó. Freio certinho. Sai aqui. Igual eu saí com uma cramotífera lá. Nossa senhora, mano. Na moral. Que que é isso, velho? Isso é outro nível de carro, pô. Isso é outro nível de veículo. Tá ligado, mano? Você ter um clássico, tá bom. Agora você ter um carro desse, mano. Você ter um Plymouth desse, velho. É fora do normal. Não tem como não, mano. Nossa, o pessoal chamou a atenção aí já. Olha só, mano. A traseira desse carro é a mais bonita que tem dos clássicos, na moral. A traseira mais bonita, velho. E ele todo... Bem que ele falou, mano. Esse carro aqui ele usou mesmo, mano. O Toretto, mano. Usou no Veloz e Furioso. Lá naquele filme que eles fizeram no Brasil, tá ligado? Lá no Rio de Janeiro. Ele vai pra um evento com um carro desse daqui, velho. Ele chega num evento dessa cor aqui, ó. Acho que esse carro aqui foi até baseado no carro do Toretto, mano. Tem certeza absoluta que eu lembro desse filme, velho. Já assisti todos. Então eu lembro muito bem desse filme. Olha só, velho. Olha só esse carro. Que loucura, velho. Dá até vontade de acelerar, mano. De sair correndo mesmo. Por aí, tá ligado? Ó, ó. A curva. Ele faz a curva perfeita, mano. Dá vontade de acelerar, mano. Chamar a polícia, essas coisas. Pra ver qual é a possibilidade aqui desse carro aqui, mano. Qual é a... Qual é a potência do carro, tá ligado? Só que... Ó, ó, ó. Freio muito bom, velho. Muito bom, velho. O carro é muito bom. Deixa eu ver se ele manja no Drift também. Ah, moleque. O carro é bom pra tudo, na moral. Tá fora do normal isso aqui, velho. Tá fora do normal isso aqui. Olha isso aí. Nossa, velho. Que carro top, velho. Na moral, meu sonho é ter um carro desse. Então a galera que vai comentar. A galera que vai escrever aí, ó. Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Vocês vão decidir, entendeu? Eu não tomo decisão nenhuma aqui mais, mano. Vocês que vão decidir, mano. Se o TJ fica com esse carro aqui ou não. Pode crer? Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma volta mais aqui, mano. Até esperar ficar de noite mais ou menos. Porque eu quero ver como é que é o painel do carro. Quero ver tudo, mano. Sobre esse carro aqui. E depois, mano. Eu vou lá entregar, né? Depois eu vou lá entregar. Porque eu vou aproveitar o máximo de tempo que eu posso com esse carro. Porque não é qualquer dia. Que qualquer hora, qualquer dia que você vê um carro desse por aqui na rua, né? Olha esse carro à noite, meu parceiro. Olha esse carro à noite, velho. Eu tô chegando aqui já, mano. Mas eu vou pegar uma área aqui, ó. Uma área clara. Essa aqui pode ser, ó. Olha esse carro à noite, mano. Imagina chegando num evento, mano. De corrida, qualquer coisa. Chegando num evento e o carro vai... E o carro desse jeito aí, ó. Nossa, é muito lindo, pô. Isso aí. Esse carro é muito lindo, pô. Não tem como, velho. Que que é isso, velho? Na moral. É um dos melhores clássicos, velho. É um dos melhores clássicos. Não tem como eu falar outra coisa, não. Os melhores clássicos que tem. Aí, ó. Chegando um ozão. Olha só que loucura. Nossa, velho, ó. Pesado, tá? Pesado também, mano. Eu acho que chega a ser mais pesado que o Macromotiva. O Macromotiva tá aí, ó. Esse aí eu não troco por nada, parceiro. Esse aí eu não troco por nada. Vou deixar ali dentro, ali, mano. Porque o cara deve estar chegando por aí. Eu tenho que esperar ele chegar, mano. Deixa aqui dentro, aqui, ó. Ó. Loucura demais, mano. Loucura demais. A galera já sabe, né? Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Vocês vão decidir, mano. Pode crer? Olha que loucura, mano. Olha que loucura, velho. Nossa, velho. Muito top. Eu gostei muito. Um dos melhores carros que eu já trouxe no clássico do TJI, hein, mano. Na moral, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do carro. Deixa o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal, mano. Que vai ajudar demais, beleza? E é isso aí, mano. Eu conto com todos vocês. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.